Quando eu era menor, eu morava lá no interior do Ceará, um lugar pequeno, escuro e com muita mata. Nesse tempo nem tinha tanto vizinho assim não. E eu me lembro muito bem desse dia. Era uma noite de sexta-feira, como qualquer outra noite de sexta-feira, uma noite bem escura. Eu estava com minha irmã e com meu primo, só tinha nós três lá fora na calçada da casa. E eu me lembro de ter ouvido um som muito esquisito. Parecia que tinha um cavalo relinchando. Era como se esse cavalo estivesse ali galopando perto da gente e eu cheguei até a perguntar pra eles se eles estavam escutando também. E eles falaram que estavam escutando também, só que a gente não sabia, não conseguia entender muito bem de onde que estava vindo aquele barulho. Eu até cheguei a ver um vulto passar assim na minha frente rápido, só que eu nem liguei muito porque eu pensei que era coisa na minha cabeça. Mas aí de repente a gente se deparou com uma situação. Uma sombra estava vindo na nossa direção e o som só aumentava. E gente, estava vindo muito rápido. A gente correu na direção da porta da casa e a gente conseguiu trancar ela. E a gente conseguia ouvir aquilo batendo muito forte ali na porta da casa. Demorou um tempo até que a coisa foi embora. E depois que o susto passou, eu fui até a minha avó que estava na cozinha conversando com meus tios e perguntei se eles escutaram alguma coisa, algum barulho. E eles disseram que não. Não tinham escutado nada. E o mais estranho é que o que quer que seja aquilo fazia muito barulho. Não tinha como eles não terem ouvido. E só nós três ouvimos. Essa foi a história enviada pelo Eric Sampaio. Ele enviou pra gente lá pelo nosso e-mail, contato naterradomedo.com. Caso você queira enviar, pode enviar a sua história também pra gente ler aqui no podcast. O que você acha da história, Sibeli? É um dos sete cavaleiros do Apocalipse, gente. Certeza. Foi buscar ele e não deu, não conseguiram pegar ele. Será? Será, gente? Será, gente? Deus que me livre. Morro de medo do livro de Apocalipse da Bíblia. Ai, mas eu tenho muito medo quando é uma coisa assim que só você consegue ouvir. Ainda não foi só ele, né? Tinha mais duas pessoas que também conseguiam ouvir. Então ele não tava assim, escutando coisa da cabeça, não. E sabe o que que é louco? Não era necessariamente uma pessoa fantasma, né? Era um cavalo fantasma. Porque a gente não sabe se tinha um cavaleiro nesse cavalo. Ele não citou ninguém em cima. Ele não citou ninguém em cima e só o barulho do cavalo. É, parecia que era um cavalo ali, né? Então ele nem conseguiu ver se era realmente um cavalo. Era o fantasma de um cavalo. Eu tô achando que era. Verdade. Que é pior que o fantasma de gente, eu acho. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cybele. E sejam bem-vindes à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Oi. Oi, gente. Oi, gente. Se preparem que hoje tem bastante história, tá? Nosso convidado. Tem bastante caso que ele já passou, né? Ah, tem. Tem bastante. Eu fiquei assustado de ter passado por tanta coisa, tantos relatos, assim. É por isso que ele tem um podcast de terror. Amo, inclusive. Amo. Vamos agora conversar com o nosso convidado. Ih, gente, fica até o final. Porque vai ter aquela historinha contada por ele. Sim, fica até o final. Mais um episódio aqui da Terra do Medo. E hoje temos um convidado que uma pessoa, inclusive, já perguntou se essa pessoa estaria aqui no Halloween. Já está requisitado. Olá, olá, olá. Estamos aqui com o Bruno Lima, do Sobre o Mundo Terror. Olá, gente. Tudo bem? Tudo bom, gente? Estou aqui hoje. Fui convidado aqui pelas pessoas lindas pra fazer parte desse podcast lindo. Estou aqui com vocês, pra vocês me explorarem bastante. Então, por favor, não fiquem cheios de dedos comigo. Então, já pra começar, Bruno, a gente sempre começa o nosso podcast perguntando pro convidado Quem é você na Terra do Medo, né? Como que você começou a gostar desse assunto, assim, de terror? Criou o podcast? Como que foi que surgiu, assim, essa vontade? Beleza. Então, eu gostar de terror veio desde pequenininho. Eu lembro de as minhas memórias mais antigas. São eu assistindo filme de terror com o meu irmão na sala. A gente só nos dois à noite, aquele escuro. E o Chuck lá matando todo mundo. E eu me escondendo onde podia. Trás do sofá, embaixo do sofá, embaixo dele. Onde dava, eu estava me escondendo. Então, assim, essas eu acho que as referências de terror vêm desde sempre. E o podcast foi uma mistura de histórias, na verdade. Pra quem não sabe, eu sou chefe escoteiro voluntário. E eu trabalho com os lobinhos. Então, são crianças de 6,5 a 10 anos. Então, faço trabalho voluntário com eles. Que fofura! É, pois é. Você vê, né? Olha que cara tenebroso que cuida de criança. Que legal. Que medo. Bota medo nas crianças não, né, Bruno? Eu adoro, eu adoro crianças. Principalmente se os tassos que eles não é uma brincadeira. Eu não gosto, não, gente. Então, faz parte muito do aprendizado deles ouvir histórias. Assim, no escotismo, são muitas histórias da jungle. Que são as histórias do Mogli e tudo mais. E eu não sabia contar história. Não sabia, assim, nada de contar história. Então, eu fiz um curso de contação de histórias. E falei assim, pô, beleza. Agora, eu preciso saber se eu aprendi. O que eu vou fazer? Eu vou gravar. Vou gravar e jogar aí pra esse mundão ouvir. E o que tiver de feedback, a gente ouve, a gente adapta. Só que assim, putz. Eu preciso fazer o que eu gosto pra, pelo menos, alinhar. E depois fazer o que eu não sei fazer. E eu gosto de terror, sempre gostei de terror. Então, eu cheguei em casa, peguei e comecei a gravar, assim. O primeiro episódio, eu falei, vai sair o primeiro episódio. E dois meses depois saiu. Porque vergonha e medo. E falei, não sei o que fazer aqui. Mas assim, demorou só uns dois meses e meio, mas saiu. O primeiro episódio, assim, ouçam. Vale muito a pena ouvir. E depois vocês ouvem o último episódio, vocês veem, nossa, como tava horrível aquilo. Muda, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente vai evoluindo, né? Eu, de vez em quando, reouço os episódios antigos, sabe? Eu falo, putz, eu melhorei aqui. Podia melhorar aqui. Ah, isso aqui podia voltar. Mas o primeiro, eu não tenho mais coragem de ouvir, assim. A parte mais tenebrosa do podcast, realmente, é o primeiro episódio. Não, mas eu já ouvi, assim, as pessoas falando, assim. Seu primeiro vídeo, seu primeiro podcast, tem que ser o seu pior mesmo. Isso quer dizer que você tá evoluindo, tá melhorando, coisa e tal. É, eu gosto muito de ouvir feedback, sabe? Assim, eu adoro, adoro ouvir feedback. Então, assim, se a pessoa chegar, nossa, tá péssimo isso aí. Eu falei, caraca, você é muito parceiro mesmo, cara. Vem cá, dá um abraço. Inclusive, a gente se conheceu com feedback, meu. Não sei se você lembra. Lembro. Eu fui falar com você. Aí, eu fui elogiar alguma coisa, assim. Aí, você me respondeu, a gente virou amigo. É verdade. Olha, a gente... Nossos outros eram os mais desconhecidos da internet ali, ó. Até hoje tá aí. Mas, assim, eu lembro muito bem. É isso, gente. Os boatos são verdadeiros. O Sibeli e o Bruno são amigos. É? Tá vendo? Tem um tempão já, na verdade. E, assim, foi... Pois é. Foi algum ouvinte em mim, eu não lembro agora. Talvez a Vitória. Talvez a Vitória falou, nossa, eu ouço muito podcast, assim, que, nossa, eles falaram de você, é muito legal. Fiquei toda empolgada. Falei, caraca, quem é? Quem é? Pelo amor de Deus, porque eu quero conhecer essas pessoas. E fui atrás. Achei. E como que você escolheu o Creepypasta? Porque o seu podcast é sobre histórias de terror, mas você conta Creepypastas, né? Isso. Eu comecei muito com Creepypastas, na verdade. E, assim, porque eu sempre gostei, sabe? Eu acho que, logo quando começou o Creepypasta, eu sempre pegava a noite pra ler. E eu achava aquilo incrível. Eu falava, caraca, isso pode ser real. Nossa, pode ser muito real. Naquela época, na minha cabeça, era tudo real. Nossa senhora. E se uma pessoa estiver embaixo da minha cama, lambendo meu dedo? Vai ser louco esse negócio. Eu acreditava em tudo. Tudo que ele falava, eu tava lá. Nossa senhora, isso aí é 100% real. Então, eu falei assim, cara, se me engana, eu posso enganar outras pessoas. Eu acho que eu posso enganar. Eu acho que eu posso levar esse medo, assim, pro ouvidinho de cada um aí que tá em casa. E, realmente, comecei a contar. Só que, com o tempo, foi evoluindo, sabe? Tipo, muita gente manda relato, muita gente manda história, histórias autorais. E sempre fala assim, pô, Bruno, essa história aqui é muito legal, você podia contar. Eu realmente dou uma lida e passo pro pessoalzinho que me ajuda. Porque eu não faço sozinho, gente. É assim, eu gravo sozinho, eu edito sozinho. Mas, todas as outras partes. História e sugestões e vozes. Tem o Marcos que me ajuda, o Sandro Kiu que me ajuda, a Lai. A Bia, nossa, essas pessoas, pra mim, o tempo todo ali, não conseguiria de jeito nenhum fazer sem eles. Então, tudo que chega pra mim, eu realmente encaminho assim e falo, gente, o que vocês acham? Porque, assim, eu só conto a história, gente. Mas, toda a parte, assim, genial tá com eles, de verdade. E a Lai participa também de alguns episódios, né? Aham. A Lai participa. Todos eles participam, na verdade. De vez em quando, eu preciso de umas vozes diferentes. Eu adoro imitar, gente. Eu adoro criar vozes estranhas, assim. Eu sempre coloco minhas vozes estranhas. Mas, eu preciso de vozes diferentes, de vez em quando, porque eu não consigo achar. Porque, por exemplo, assim, eu posso ser um cara brabo, um cara velho. E eu posso ser o irmão do Joréu, se eu quiser. Entendeu? Então, eu posso alterar, assim, de jeito por outro, muito fácil. Eu não sabia desse seu dom de imitar o irmão do Joréu, não. Adorei. Se prepara. Legal! É igualzinho. Aí, Bruno, a gente queria saber o seguinte. Você conta muitas histórias assustadoras, muitas coisas de terror e coisas sombrias pra deixar a gente sem dormir. Ai, eu morro de medo. Mas, você já passou por alguma história sobrenatural? Você mesmo, assim, já presenciou alguma coisa? Já viu espírito? Já viu alguma coisa? Ou alguma experiência estranha, né? É, assim, alguma coisa que você ficou com o Furapes trancado. Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quer dizer, assim, eu, particularmente, sou muito cético. Sabe aquele cara do filme que fala assim? Nossa, que barulho é esse? Vamos lá morrer e ver o que é. Então, eu sou sempre o primeiro a morrer, no caso. Sempre o primeiro a morrer. Assim, eu não sou medroso. Eu não sou muito medroso. Tanto é que tenho vários episódios, no começo, principalmente, que eu gostava de gravar num lugar que me lembrava a história. Então, assim, eu entrei em várias casas abandonadas. Entrei em navio abandonado. Fui em praia à noite. Fui em cima de montanha. Eu gravei muitas histórias em lugares estranhos. Eu chamo de empenho. É, então. Você vai ver muito nos primeiros episódios uma disparidade muito grande de som. Porque realmente não tinha acústica em nenhum desses lugares. Eu só ia com o microfone e a história na mão e gravava. Porque, tipo, eu precisava sentir muito o local. Eu tava aprendendo muito ainda sobre o que fazer, como falar, como respirar. Então, eu precisava sentir muito o local. Então, assim, eu não tenho muito medo. Mas eu vou te dizer que algumas vezes, alguns desses locais aconteceram coisas. Um dos exemplos é que... Eu acho que eu tenho essa gravação até hoje. Que eu tava gravando numa casa e, tipo, eu não tinha entrado na casa. A casa é uma casa velha. Tava abandonada e eu tava sentado na escada gravando na frente da casa. E ela tinha, do meu lado, um portão metálico. Eu tava gravando e esse portão simplesmente caiu. Ele só caiu, assim. Aí eu só voltei pra dentro do útero da minha mãe e, assim, voltei pra terra. Foi uma coisa tão assustadora que eu nem lembro agora. Que, tipo, eu só fiquei parado o tempinho, assim. Na hora eu tremi, nossa senhora. Na hora eu nem sabia o que fazer. E também, nossa, tem muita história. Eu tenho uma, particularmente, muito, de muito, muito tempo atrás. Pra quem não sabe, eu sou de Manaus. E em Manaus tem uma coisa chamada Santa Casa de Misericórdia. Que tá abandonada há algum tempo. E lá dentro é coisa de qualquer tipo de filme de terror. É um hospital abandonado, com um monte de coisa caindo. Que é sinistra, que a porta bate, que faz essas coisas. E eu tava lá. Eu fui sempre explorar esses lugares com um amigo. E nesse dia especial a gente tava lá dentro, né? A gente adorava explorar lugares abandonados. Exploração urbana é muito a minha praia. Eu adoro fazer isso. A gente notou, né? Que até gravar nesses lugares, você vai. Eu adoro, eu adoro. Todo mundo fala assim, pô, Bruno, você podia gravar? Eu, pô, podia. Mas fiz, não. Mas eu vou fazer um dia, quem sabe. Podia ter feito. Eu já quero conteúdo disso aí. Ah, pois é. Vou fazer, vou fazer um dia, prometo. Um dia eu vou fazer uns takes. Mas eu tenho várias fotos. Se quiser, depois eu mando pra todo mundo ver aí. Mas tem. Arrasou. E nesse dia, em especial, a gente tava lá e já tava noite. Tava anoitecendo já. Aí eu falei, cara, você vai entrar? Aí ele falou, vou. Eu falei, seguinte, deve ter uns nós aí dentro. Então, o pior que pode acontecer é a gente oferecer um bagulho e a gente ficar de boa com os caras. Entendeu? Aí, não, vamos entrar, vamos explorar. A gente chegou lá, tem dois, alguns lugares tem dois, alguns lugares tem três andares. E nessa parte especial, a gente tava no segundo andar. E a gente tava andando pelos corredores. Lá tem muita coisa abandonada ainda. Tem maca, tem cadeira de roda, tudo lá dentro. Deus que me livre, gente. Hospital abandonado não é pra mim. Não, só dele contando, eu já tô imaginando. Ah, é maravilhoso. Depois procurem as fotos. É lindo de ver. Maravilhoso. Incrível. Vamos fazer um tour. O chão é todo quebrado lá. Eram uns tacos de madeira todos quebrados e assim, a gente vai andar. A gente tava andando, ouvindo nossos passos e tal, no taco de madeira, até que a gente ouvia um passo à distância, assim, tipo, no vidro. Aí eu falei, caraca, o que que tá acontecendo? Será que isso é rato, cara? Ele falou, pá, deve ser, né? E a gente tava lá, andando nesse corredor e do nada, assim, você via pela luz da rua. Tava meio escuro ainda e você conseguia ver pela luz da rua. E simplesmente passou um negócio, assim, no final do corredor. Só passou, assim, não sei o que que era. Não era alto o suficiente pra ser uma pessoa e não era baixo o suficiente pra ser um animal. Era uma coisa de mais ou menos, assim, um metro e quarenta, sabe? Um metro e quarenta e cinco de altura. Só passou. E, tipo, eu falei, cara, eu acho que eu vi alguma coisa. Ele falou, se tu viu um bagulho mais de um metro e quarenta passando no final do corredor, eu também vi. Eu falei, é, então... Acho que você pode ir embora, né? Aí a gente virou de costa pra ir embora. E a gente ouviu... Eu não sei dizer o que que era. Parecia um barulho de, tipo, parecia um cavalo correndo nos tacos. Parecia realmente o barulho de um cavalo correndo nos tacos. E, assim, vinha. Tava vindo, entendeu? Eu falei, cara, só vamos descer. E só que a escada tava muito longe. Lá é um pavilhão que são vários quadrados. E as escadas ficam muito distantes uma da outra. Então a gente pulou do segundo andar pro primeiro, assim, pelo parapeito. E esse hospital já funcionou? Já funcionou há muito tempo atrás. Ele tá fechado. Tem vários projetos. dele reabrir. E, se eu não me engano, agora uma faculdade comprou. Mas, até onde eu sei, tá abandonado ainda. Ele ficou muito tempo cercado por umas placas de alumínio ao redor. Só que entrar nesses lugares é fácil, né? Então é só pular um muro ou achar um buraco na placa. E tem bastante. Tem bastante morador de rua. Exemplos, né, gente? Exemplos. Exemplos de quê? Exemplos, né? Como invadiu o local. Eu gosto disso. Bons exemplos. Tem várias coisas assim. A gente foi uma vez num prédio também. Não, essa é muito sinistra. A gente foi no prédio uma vez. A gente tava no segundo... É um prédio curto, de uns quatro, cinco andares. E era bem perto da casa desse meu amigo. E a gente tava entrando lá e tudo. A gente já viu um barulho em cima. Eu falei, mano... Tem coisa aqui em cima, cara. Aí ele falou, bicho, melhor a gente não ir. Eu falei, vamos lá ver qual é. E a gente entrou nesse prédio. Era uma família inteira morando lá dentro, sabe? Tipo, eu acho que eles eram sem teto. E tinha uma família inteira. Mas o cara só apareceu do corredor da minha frente assim. E eu nem sabia o que fazia assim. Eu nem sabia se eu respirava, se eu pescava, se o coração batia. E eu não sabia o que fazer, não. Eu só morri ali uns dois segundos e voltei assim. Oi! Mas pelo menos era a gente, né? É, pelo menos era a gente. Agora, esse da Santa Casa, eu não sei dizer o que que era. Porque depois que eu vi o vulto passando, eu só ouvi o barulho. E eu não olhei pra trás. Só pensei e falei, como é que a gente vai descer rápido? A gente só pulou e caiu, tipo, num gramado. Não era um gramado, era um matagal. A gente ficou todo arranhado. Mas assim, vale a pena. Vale muito a pena aí. Recomendo a todos, assim, no Creepon. Então, ó, sucesso. Quase morri, mas passo bem. É, passo super bem. É, perrengues que eu passo sempre são as histórias que ficam, sabe, gente? Eu tenho muita história engraçada, muita história, assim, aterrorizante. E apesar de eu não acreditar ainda, até hoje, nas coisas que acontecem, toda vez eu fico lá sofrendo de medo. Então, você viu um negócio de 1,40m, um vulto passando, sem explicação no hospital, mas você ainda não acredita. Não, era uma sombra. É porque, assim, não parecia uma coisa humanóide. Ela era muito larga. Se eu fosse chutar o que que era, parecia aqueles carrinhos de comissária de bordo, sabe? Porque ela era larga e grande e só passou, sabe? Era uma maca, então. Era uma maca fantasma. Não sei, não dava pra ver o que que era. Só consegui ver a silhueta preta, entendeu? E não fez barulho nenhum. Ele fez barulho antes, a gente ouviu o vidro quebrando, e depois só passou sem barulho nenhum. E é um lugar que dá um eco extremo. Lá não fez barulho nenhum. É, o hospital abandonado é um negócio que mexe comigo. Eu tenho muito medo, assim, porque o hospital é um lugar pesado, se você for parar pra pensar, assim. Porque pessoas já morreram lá dentro, pessoas sofrem muito. Então, acho que é um lugar muito pesado, assim. Ainda vai no abandonado, porque a construção abandonada também é pesado. Então, junto os dois, coisa boa. Isso, não é. Coisa boa. Eu gosto muito, sabe, de ver, tipo, eu gosto de... A parte legal de uma exploração urbana é você estar ali, saber nada sobre o local, e ficar remontando, sabe? Você fazer, tipo, um rewind da fita na sua cabeça, e ver o que que tava em cada lugar, o que que tinha ali. Perto de Manaus também tem uma vila chamada Parikatuba, que eu posso estar errado aqui, posso estar falando uma coisa nada a ver. Mas ela tem um lugar chamado Leprosário de Parikatuba, que eu acho que eram as pessoas da região que tiveram lepra muito tempo atrás. Elas eram todas levadas pra esse lugar, que também era um pavilhão médico, só que ele era a forma de um quadrado, e no meio era um jardim, desculpa, um retângulo, e no meio era um jardim. Então você pode andar por dentro desse Leprosário ainda, que tem muita coisa lá dentro. E, assim, tem coisas que você imagina assim, pra que que serve isso? Logo depois da entrada, eu acho que uns seis metros pra esquerda, você vê uma cela, algumas celas, umas três ou quatro celas. E, tipo, você fala, o que que é isso, sabe? E essas celas fazem barulho. Depende do horário que você tá lá, elas fazem barulho. Eu fui de manhã, mas muita gente lá da região, umas pessoas lá que é uma parte bem turística, que vendem refrigerantes, essas coisas, eles dizem que perto das seis, eles ouvem algumas dessas grades baterem com força, com muita força. Tipo, o metal ecoa longe. Aí eu fiquei, tipo, bom, preciso vir às seis, então. Pronto, marquei um horário pra chegar, vai ser essa hora. Bruno Lima, Caçador de Fantasmas. É isso aí, gente. Eu tô achando muito corajoso. Eu adoro, né? Não é que me sobra coragem, é que me falta medo, assim. Tipo, sabe aquele negócio? Ah, eu vou morrer. Aí a gente só aceitou, já que uma hora a gente vai morrer, uma hora todo mundo vai cair duro. Aí a gente posterga, a gente adianta e tá nas mãos, papai do céu. Nossa senhora. Não, eu não tenho essa coragem ainda, não, assim, de ir nos lugares. Porque a gente que conta histórias de terror, o pessoal fica achando que também a gente... Nossa, tem... Como é que vocês sobrevivem com tanto medo, que não sei o quê, tantas histórias alucinantes de terror. Eu também não consigo ter medo, assim. Ah, eu consigo. Eu não tenho medo. Se eu fosse pra ter medo das histórias que eu conto, já era. É verdade. Eu ia mudar de profissão. Acabou. Não, eu não lembro, assim, de ter medo, desde pequeno, assim. Eu tive muita paralisia do sono quando eu era criança. Muita, 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 muita mesmo. E eu tenho muito pesadelo hoje em dia. Então, acho que assim, sabe? Eu fiz as pazes com os meus monstros. Tá tudo certo. Eu lembro. Eu lembro especificamente da primeira vez que eu tive uma paralisia do sono. Foi muito louco. Eu devia ter meus nove anos, sabe? E eu tava lá, deitado na cama e, tipo, eu acordei. Aí eu acordei e falei, cara, não consigo me mexer. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos mexer. Vamos levantar mamãe, por favor. E nada, né? Não conseguia fazer nada. E eu olho pro canto, assim, no meu quarto, sabe? Na verdade, tava dormindo na sala. Perdão, tava dormindo no sofá. Eu olho pro canto, assim, da sala e eu vejo uma menina. Uma menina, assim, uma menininha. Ela tava com vestido branco. É, umas bolinhas amarelas. E ela tinha uma franja de cabelo louro bem claro que a franja dela cobria os olhos dela completamente. E até o nariz, assim, sabe? E a parte estranha era que eu ficava olhando fixamente pra ela. Só que toda vez que eu piscava, ela sem se mover, nada, ela só tava mais perto, sabe? Pisquei, ela já tava mais perto. Piscava, ela tava mais perto. Pô, que delícia! Cada vez mais perto. Tipo, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Nada, 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 nada. Até que, em certo momento, eu pisquei, ela já tava em cima do meu peito, sentada e com as mãos no meu pescoço, assim. E, tipo, demorou uns 10 segundos e eu acordei. Batatinha frita. Batatinha frita, um, dois, três. Tipo, isso. Aconteceu várias vezes. Aconteceram várias vezes. E, tipo, não foi só com essa menina. Essa menina se repetiu várias vezes. Mas também teve sempre o homem do chapéu preto que fumava. Eu só consigo definir ele desse jeito. O homem do chapéu preto que fumava. Ele sempre tava lá. Era bem recorrente. Aparecia bastante. E eu acho que, assim, esses dois eram os que mais aconteciam quando tinha paralisia do sono. Hoje eu não tenho mais. E talvez eu acho que isso me deixou menos medroso. Porque eu falava assim, chegava certo momento que, tipo, ah, a gente tá aqui, né? Tu tá aí? Então vem logo. Vamos terminar logo com isso porque eu tô afim de beber uma água, sabe? Só a passagem. Não, mas paralisia do sono eu ainda entendo mais, assim, porque tem muita questão de... Você ainda tá dormindo. Então pode ser que você esteja confuso, sonhando, acordado ainda. Tipo, você acordou, mas seu corpo ainda não acordou, sabe? Então eu ainda entendo mais quando é paralisia do sono. Apesar de que, na hora, é completamente apavorante. Sim. Mas ver alguma coisa em um lugar abandonado e tal, aí já vai pra outro nível. Ah, com certeza. Sim, e tem coisa que não dá pra explicar. Não precisa nem ser um local abandonado. Como eu te falei, eu sempre gostei de terror. E lá na minha rua, gente, fui menino de vila, fui menino de quebrada, a gente gostava de brincar, brincava de todo tipo de coisa. E quando chegava perto do Halloween ou de Arraial, a gente fazia uma casa do terror. Sempre teve umas casas abandonadas perto da nossa, tipo, casas de alvenaria, extremamente grandes, abandonadas. Então a gente fazia, tipo, combinava com os amigos da rua, vamos fazer uma casa do terror e vamos ficar lá. Todo mundo fica num lugar escondido, a gente assusta o pessoal brincar, né? E aí, beleza, a gente botava máscara e tal. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava lá no quarto, escondido num dos quartos, e tipo, o Paulinho, que era outro amigo meu, tava escondido no quarto da frente. Aí eu falei, beleza, eu vou esperar aqui, vou esperar o Paulinho passar. Quando o Paulinho sair, eu vou também. E tipo, beleza. Aí entrou o pessoal na casa, a gente assustando e tal, lá pelas suas nove da noite, assim. Aí eu entendi já, que tipo, eu vou estar aqui e o Paulinho vai estar no da frente. Aí eu parei, eu vi o Paulinho entrar no quarto e beleza, eu fiquei esperando. Aí quando eu vejo, o Paulinho entra no quarto comigo. Eu falei, tipo, mano, se eu tô aqui, e o que que é trolar, então? Dopogang. Eu não vi o Paulinho entrar, eu vi só alguém entrar, sabe? Porque é uma casa escura. Ah, tá. E não tinha absolutamente ninguém naquele quarto. E assim, sempre aconteceu. Nunca chegou algum monstro e pulou na minha cara ou alguma coisa, tipo, ah, eu vi um fantasma. Nunca aconteceu. Foram só essas pequenas coisas estranhas que eu vi de longe, eu vi um vulto, eu vi alguma coisa assim. Mas vi. Eu falo que sou péssimo, péssimo. Não consigo sentir nada, não consigo ver nada direito, assim. Porque eu conheço muita gente que, nossa, eu vi tal, tal pessoa, eu vi não sei quem atrás de você. Eu falei, caraca, eu sou muito cego, então. Porque eu nunca vejo. Só vejo de longe. Ah, mas aí, pra gente trabalhar com isso, só se for dessa forma mesmo, né? Já pensou a gente viver isso tudo que a gente conta, né? Já pensou coisa gostosa? Ah, eu não, sabe, eu não sonhei até hoje com nada que eu contei. Até hoje eu tive a sorte de sonhar com nada que eu contei. Porém, eu já sonhei com coisas muito piores. Eu tenho uns sonhos recorrentes, inclusive, assim, eu sou muito imaginativo. Pra quem não sabe, gente, eu vou revelar aqui pra vocês. Pra quem não sabe, eu sou autista. Então, assim, a minha mente trabalha mil. Minha mente tá sempre lá, mil, 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 trabalhando mesmo. Então, assim, eu tenho um sonho recorrente. Que é assim, eu tenho esse hospital abandonado que parece mais um laboratório do que um hospital. E ele é gigantesco. E coisas acontecem. Por exemplo, fatalidades. Tipo, alguma coisa explode, algum monstro querendo caçar as pessoas, algum, sei lá, algum assassino. E assim, é sempre o mesmo local. Eu só descubro novos lugares desse local. Mas o ponto-chave aqui é o seguinte, é que toda vez que eu tenho esse sonho, quem morreu ainda tá lá morto. Quem morreu nos outros sonhos o corpo ainda tá lá. Entendeu? Ou seja, já dá pra você escrever um livro? Isso, é. Sempre tá. Eu sempre sei o que aconteceu. E tipo, a última vez que eu sonhei dentro desse complexo, porque eu falo que é um complexo, tinha um teatro. Tinha um teatro, era uma espécie de teatro que não era muito grande. E no último sonho o teatro pegou fogo. Mas assim, eu lembro de vir correndo atravessar uma parte que são umas lojas, uma parte de lojas desse complexo. E os mesmos corpos estavam lá. O cara de camisa branca no chão, uma moça do vestido amarelo lá jogada também, que já tinha tido em outros sonhos. Então assim, é um sonho recorrente. Demorei muito pra ligar as peças, demorei muito pra entender que era o mesmo lugar, mas eu já tive pelo menos umas 30, 40 vezes esse mesmo sonho e eu entendi que realmente é o mesmo lugar. Então assim, é um mundo, é um lugar que meu cérebro criou e tá sempre ali. Então eu lembro sempre de tudo que tá acontecendo. E eu sei o lugar com uma palma da minha mão. Se eu pegar pra desenhar eu sei exatamente todos os cantos. Mas assim, é uma das coisas sinistras que acontecem no sonho, né? Ai, não. Mas eu também tenho um lugar que eu sempre sonho, só que o seu é mais sinistro. O meu é um lugar bom, assim. Que sempre acontece no mesmo lugar. Mas o seu é mais elaborado. Que tudo tem continuidade. Com certeza. Dá pra fazer uma série. Dá pra fazer uma série. Isso. Teve um específico nesse lugar porque a porta de entrada dele não é uma coisa grande, não é uma coisa grandiosa. É como se fosse um corredor, assim, de mais ou menos, sei lá, 4 metros de largura. E eu lembro que eu tava passando na frente desse lugar em certo sonho e tava essa professora entrando com crianças, assim, pequenas. Tipo, 7 anos lá dentro. Tudo de mão dada. Eu só pensei assim, pronto. Eu vou ter que salvar essas crianças agora. Só que eu entro lá e, tipo, não tem mais crianças. Não tem mais. A professora tá, sei lá, descartejada no chão. Aí eu falei, e agora as crianças? Aí eu vou ter que entrar e passar por todos os lugares. Só coisa leve. Isso. Bem leve, assim, o sonho, sabe? Aí eu tenho que entrar por todos os lugares que eu já sei o que tem lá dentro. Por exemplo, se eu for ali pelo esse corredor que tem uma grade mil avermelhada, eu sei que tem um espírito lá dentro que vai matar todo mundo. Então eu já sei, entendeu? Já sei o porquê que eu tenho aqui. Já conhece a vizinhança toda do seu próprio sonho. Exato, conheço todos os moradores ali do complexo. Mas, assim, gosto muito desse sonho. Inclusive, eu adoro ter ele. Eu sei, eu sei o sentimento. Eu adoro, eu adoro, gente. Porque, assim, eu sei o sentimento de angústia que ele me dá. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma coisa, sabe, tão bem montada que quando eu acordo, eu paro pra admirar. Eu falo, puta, eu sou doido mesmo, mano. Nossa, o que que está estendendo a minha cabeça, né? Eu já fico esperando o próximo capítulo. Só falta o gancho, né, pro próximo episódio, pra te deixar na vontade. Nunca sei o que vai acontecer. Pra mim, é sempre uma aventura diferente. Bruno, agora, pra encerrar a nossa conversa desse primeiro bloco, a gente sempre tá pedindo pro convidado também fazer uma indicação. Pode ser de alguma cripaça que você já contou, pode ser de algum livro que você goste muito, um filme. Fica à vontade aí pra indicar pros nossos ouvintes. E tem que ser alguma coisa medonha, porque é uma indicação pro Halloween, pra noite do Halloween. O que fazer no Halloween. Eu gosto muito, 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 sou apaixonado por filmes, livros, séries de lugares assombrados, mais especificamente casas. Eu adoro Mansão Assombrada. Então tem um filme que hoje ele já é meio trash, mas que eu adoro e se eu assistir hoje eu fico meio da igual. Vocês devem conhecer A Casa da Colina. Eu adoro esse filme. Ele é tão bem montado, tem tanta coisa diferente, tantos pontos que se ligam e no final vira uma loucura só. E assim, vale a pena, assistam, porque assim, é muito bom. Ele tem continuações que não são tão boas quanto o primeiro, mas o primeiro é excelente, gente. Ai, eu gosto muito de Casa Assombrada também. Mas eu não assisti esse filme, já fica a indicação pra mim também. Isso, assista, é muito bom. Vai sonhar, com certeza. Esse é o tipo de sonho que você sonha. É o tipo de filme que você sonha. Então, vale a pena. Vale a pena mesmo. As pessoas medrosas ouvindo já pensando assim, não vão estar seguindo a indicação. Assistam, gente. E quando vocês estiverem com medo sonhando, eu falo assim, ai, o Bruno é tão querido, aquele desgraçado. Já lembra de você no próprio sonho. Exatamente. Bruno, a gente agradece muito que você tenha participado dessa conversa. Eu espero que você tenha gostado. Gostei, gostei muito. Adoro falar com vocês. Fofo. Gente, o Bruno é um fofo, tá? Vocês precisam saber disso. E agora, gente, vocês vão ficar com a história que o Bruno vai contar pra gente. Sim. Eu sou o Bruno Lima e hoje eu tô na Terra do Medo. Ai, eu amei! Eu amei! Olha que cheio. Eu tô me sentindo importante. Costumava ser inofensivo. Realmente era. Quando Karen e eu começamos a namorar, ela mordia o meu lábio, ou mordiscava a minha orelha, ou fingia ser um vampiro e colocava os dentes em meu pescoço. Eram os bobos. Agimos como muitos casais, mas, eventualmente, foi longe demais. Às vezes, ela mordia um pouco forte demais e eu dizia pra ela parar com uma meia risada, um pouco irritada. Então, uma vez, ela acabou arrancando sangue, mordendo meu peito quando estávamos brincando. E eu gritei com ela. O que você tá fazendo? Ela não gostou muito disso. Paramos de conversar por quase uma semana. Eu me desculpei profusamente e finalmente consegui falar com ela. Mas algo ainda parecia errado. Karen começou a agir estranhamente. Sempre que brincavamos, ela agarrava meu braço e fingia roelo, mordendo o ar e girando pra cima e pra baixo como uma espiga de milho. Ela fazia comentários estranhos sempre que eu cortava vegetais. Ela dizia, pra eu não cortar meus dedos, que eles podiam acabar sendo misturados com as cenouras. Ela dizia isso, uivando de tanto rir. Outras vezes, ela apenas olhava pra mim com saudade, mas não pro meu rosto. Eu a pegava olhando pros meus pés descalços ou pro topo da minha cabeça. Sempre que eu tocava no assunto, ela simplesmente ignorava. Ela dizia que perdi o controle ou estava apenas se sentindo estranha. Quando eu questionava os comentários ou gestos, ela ficava chateada e me dizia que eu estava atacando o seu senso de humor. Não havia maneira de contornar isso e, eventualmente, eu apenas deixei pra lá. Bom, eu acabei me casando com a Karen. Ela era peculiar e achava humor em coisas que eu não entendia totalmente, mas eu a amava. Bom, e ela me aceitou. Eu devo mencionar agora que eu passei toda a minha vida adulta em uma cadeira de rodas. Quando eu tinha 16 anos, meu pai e eu estávamos trabalhando em um projeto de esgrima, carregando madeira e materiais pra cima e pra baixo na escada do porão. Em uma viagem, perdi o equilíbrio na escada superior e caí pra trás, quebrando as costas e acabando paralisado da cintura pra baixo. Nem preciso dizer que minha vida mudou pra sempre, mas Karen sempre foi a única constante que tive. Nós nos conhecemos na faculdade e eu soube imediatamente que ela era diferente. Especial, sabe? Ela me tratou como um ser humano e isso me atraiu. Mesmo quando sua personalidade pareceu mudar, quando as piadas ficaram mais estranhas e o comportamento era questionável, eu ainda sabia que ela era o amor da minha vida. Então, nos casamos. Só piorou a partir daí. Nosso casamento era uma ruína. Nós brigamos com frequência, principalmente por contas e problemas típicos de relacionamento, mas várias brigas começaram comigo apontando suas ações. Seu humor estranho de fingir que me devorava. Ela me perguntava por que eu a escolhi. Por que eu não podia aceitar seus defeitos? Era um ciclo vicioso. Fiquei muito deprimido e Karen acabou largando o emprego. Ela me disse que precisava de um tempo em casa para se concentrar em si mesma. Então, enquanto eu trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia, ela ficava em casa na cozinha, cozinhando refeições excessivamente fartas. Eu voltava para casa com potes e potes de ensopado de carne, grandes fatias de bife, batatas, bolos, pastéis, quilos de macarrão. Ela sempre me observava enquanto comíamos, me estudando, certificando-se de que tudo era do meu agrado. Eu ganhei muito peso e na maioria dos dias ficava afundado na cadeira de rodas sem energia para ir a lugar nenhum. Agora, deprimido, acima do peso e sem qualquer motivação, também deixei meu emprego. Esqueci o desemprego e passava meus dias na cadeira, assistindo televisão ou jogando videogame. E o tempo todo, Karen estava na cozinha. Mesmo quando tínhamos muito menos dinheiro entrando, Karen sempre parecia esbanjar nas compras. Comíamos quantidades nojentas de carboidrato e açúcar. Eu pesava mais de 150 quilos. Essa era a nossa vida. E Karen continuou sua farsa. Ela cutucava minha barriga, falando sobre quanta gordura ela poderia usar para untar as panelas. Ela fazia comentários desagradáveis sobre meus braços e como a pele do meu bíceps poderia ser cortada e jogada na frigideira. Isso durou dois anos. É tarde de uma noite de sábado agora. Estou na minha cadeira, sentado na sala de estar. Eu mal posso mover meus braços, mover meus lábios para falar isso. Eu estou totalmente exausto e inchado e posso ouvi-la cantando. Eu quero que ela pare. Eu quero que ela apenas calhe a boca por cinco segundos. Há uma panela grande no fogão. Eu posso ouvir a água fervendo. Ela está picando cenouras e jogando-as dentro. Ela continua olhando para mim, sorrindo e cantando suas músicas. Mas as letras são diferentes. Ela tem um tom certo, mas soa como se ela estivesse cantando Comal, Comal. Eu não sei bem o que fazer agora. As portas estão trancadas. Ela está vindo em minha direção. E eu não estou gostando nada do olhar dela. E eu não estou gostando.